Olá seja bem vindo ao canal e se você gosta de ciência astronomia se inscreva e se gostar do vídeo de hoje deixe também o seu like compartilhe e deixa o seu comentário um viajante interestelar um asteroide ou cometa foi detectado vindo de outro lugar em nossa galáxia este objeto em comum nomeado como a 2017 u1 tem pelo menos 400 metros de diâmetro ele foi descoberto em 19 de outubro pelo telescópio pan star da universidade em haleakala no havaí durante uma rotina noturna em busca por objetos próximos da terra pelo pesquisador de pós doutorado do instituto de astronomia da universidade do havaí hobby ueric no dia 2 de setembro este objeto atravessou o plano elíptico dentro da órbita de mercúrio e então fez sua aproximação mais próxima ao sol no dia 9 de setembro puxado pela gravidade do sol o objeto fez uma virada ao nosso sistema solar passando sobre a órbita da terra em 14 de outubro a uma distância cerca de 24 milhões de quilômetros e isso é cerca de 60 vezes a distância que a lua está da terra o acompanhamento desse objeto indicou de que ele estava em uma trajetória hiperbólica o que significa que ele não estava preso na órbita solar os cometas e asteroides são comuns em nosso sistema solar e muitos se originam do cinturão de kaiper e das nuvens de hortz e que estão presos gravitacionalmente ao sol mas esse objeto é muito diferente cientistas calcularam que ele possa ter vindo da constelação de lira e que cruzou o espaço interestelar a 25 quilômetros por segundo extremamente rápido ele vem em direção ao nosso sistema solar mas sua trajetória não põe em risco o nosso planeta e segue sendo observado atentamente pelos astrônomos enquanto se afasta do sistema solar há muito tempo os cientistas teorizaram que tais objetos pudessem existir asteroides ou cometas movendo-se entre as estrelas e que pudessem fazer sua jornada atentamente através do nosso sistema solar mas essa é a primeira dessas detecções há décadas os cientistas sonham em encontrar algum objeto fora do sistema solar e então você pode imaginar o entusiasmo desses cientistas ao avistá-lo pela primeira vez e eles esperam usar esses dados para confirmar as suas origens interesses interestelares e aprender também sobre sua composição espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se gostou compartilhe com seus amigos deixem o seu like o seu comentário e se ainda não foram inscritos aqui no canal se inscreva e venha ser também um lulunauta e hoje deixo um grande abraço para meslonautas Rodrigo Vasconcelos de Portugal Jurandir Nascimento e Fernando de Uberlândia, Minas Gerais Marcos Paulo e Alex de Guarulhos agradeço a todos por me acompanhar até aqui e nos encontramos aí no próximo vídeo tchau